Não estou dizendo que não gosto das palavras Sei que o verso do poeta é a alquimia e a maravilha E quando encontra boa música já brilha feito pérola na concha E se torna bem precioso Por isso agora vou explicando o que eu penso Dessa gente que só fala com mentira e contrassenso E que devora o mundo inteiro só porque não tem remédio pra matar A sensação de inutilidade Se florescendo florei bem calado e não precisa de se maquiar Você não há milhões de peixes que não tem assuntos para conversar Se a terra é uma de todas as criaturas está ferida e não pode gritar Rodando o mundo e a azul Lua tanta beleza não se pode contar Uma criança nasce pra conhecer E mesmo sem falar aprende muitas coisas que não tem jeito de explicar Mas é melhor sentir por dentro escutando o coração Seu silêncio é o canto do infinito Seu sol batendo não quer atenção Eu me pergunto porque toda aquela gente que não sabe o que dizer sempre a palavra tem Se florescendo a florei bem calada e não precisa de se maquiar No oceano há milhões de peixes que não tem assuntos para conversar Se a terra é uma de todas as criaturas está ferida e não pode gritar Rodando o mundo e a azul Essa lua tanta beleza não se pode contar Uma criança nasce pra conhecer E mesmo sem falar aprende muitas coisas que não tem jeito de explicar Mas é melhor sentir por dentro escutando o coração Seu silêncio é o canto do infinito Seu sol batendo não quer atenção Eu me pergunto porque toda aquela gente que não sabe o que dizer sempre a palavra tem E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal